Este é o resultado bem sucedido de uma multiplicação de abelhas bugia. Mas houve um momento em que pensei que havia falhado e que, consequentemente, a colônia chegaria ao fim. Podemos observar neste grande disco de cria que uma parte está mais escura e a outra mais clara. Isso seria algum tipo de problema? Devo me preocupar? Para entender o que aconteceu, fique até o final do vídeo e bora colocar esta caixa na bancada, abrir e fazer uma revisão. Há três meses, movemos a abelha-rainha desta colônia para outra caixa para que, dentre as princesas que estavam para emergir, uma nova abelha-rainha fosse eleita aqui. 42 dias depois, realizamos uma revisão para descobrir se deu certo, ou seja, se uma nova abelha-rainha foi eleita. Foi quando encontramos um disco de cria com formato irregular. Isso poderia indicar que a construção dos discos ocorreu sem a presença de uma abelha-rainha e que a postura seria apenas das abelhas operárias. No entanto, um pouco acima, mais à direita, havia um pequeno disco com formato irregular, mas nas bordas parecia estar melhor formado. Isso poderia indicar que entre o tempo de construção do primeiro e desse último disco, uma abelha-rainha teria sido eleita. Mas como não conseguimos visualizar uma abelha-rainha e ainda havia uma borda de disco nascente, muitas novas abelhas estavam para emergir nos próximos dias e, possivelmente, também várias princesas. Então fechamos a caixa, identificamos como dúvida e a retornamos para o seu local. Agora, 43 dias depois, vamos fazer uma nova revisão. Pelo tempo, precisa haver uma abelha-rainha nessa colônia. Caso contrário, vamos ter que intervir. Vamos abrir, subindo a melgueira. Opa, opa, agora eu gostei. Olha o tamanho desse disco de cria. Aparentemente, a caixa estava com poucas abelhas, mas ao abrir, olha quantas abelhas operárias. Alguns potes de mel vazios, outros cheios. Inclusive, algumas abelhas estão coletando o mel dos potes abertos. É um comportamento de defesa. Elas não sabem diferenciar se a colmeia foi aberta devido ao ataque de um predador ou para manejo do meliponicultor. Bom, nos próximos dias, faremos um reforço alimentar para garantir que não faltará o alimento energético durante a escassez do inverno. Há uma curiosidade. Essas abelhas operárias que estão coletando o mel são jovens. Não é difícil perceber. Observe que elas ainda possuem muitos pelos na parte do orçal do tórax. Também podemos notar que nesse último disco de cria, uma parte está mais escura do que a outra. Isso acontece porque as abelhas campeiras aplicam uma camada superficial de cerume nos discos verdes. Conforme as futuras abelhas se desenvolvem e passam por metamorfose no interior da célula de cria, as abelhas operárias vão raspando essa camada de cerume, deixando o disco com essa aparência mais clara e envelhecida. É o que chamamos de disco de cria maduro. Embora esse disco, da forma como está, meio verde, meio maduro, digamos que está amadurecendo. O mais incrível é que as abelhas operárias acompanham e sabem como está o desenvolvimento das futuras abelhas. E não tenho certeza, mas possivelmente, também saibam com antecedência se do interior de uma célula de cria, emergirá uma abelha operária, um macho ou uma princesa. Bom, não estou vendo a abelha rainha, mas depois do que encontramos, nem precisa. Ela deve ter iniciado a postura no módulo ninho, e no momento, não há necessidade de suspender o sobreninho. Vamos devolver a caixa. Maravilha! Valeu pessoal, até o próximo vídeo! E aí Tchau.